Olá, meus queridos e queridas Token Talkers! Olha só quem me encontrei aqui! É isso mesmo! O encontro do século! O choque de titãs! Começou! Agora é Brasil e Zoropa numa vez só! Inésita, e aí? Olá, Token Talkers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como podem ver, o vídeo de hoje é muito, mas muito especial! Onde é que nós estamos, César? Nós estamos em Londres! London! Na Inglaterra! Terras de Sua Majestade! Na terra de Sua Majestade, na terra de J.R.R. Tolkien, o professor! É isso aí! E a gente escolheu aqui um lugar todo bonito! Fino! Com este tempo bem british, que está frio e chuva! Um barulhinho ali ao fundo é uma fonte de água! Está um nojo! É, um nojo mesmo! Mas, antes de começarmos, vocês já sabem como é! Pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo! Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal! E ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par! Podem ser em vídeos novos! E não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal! E, se gostarem deste vídeo, valeu demais! Obrigado! Porque agora já temos essa função também ativa aqui no YouTube! Bem, nós estamos aqui para fazer um conteúdo um pouquinho diferente, não é? Super diferente! E o César vai entrevistar-me! É isso mesmo! Pois é, muita gente pergunta, mas como que a Inesita chegou no TT? O que ela fazia ou não? Então, hoje, a história real será contada! Saberemos tudo em detalhes! Aqui, agora! Pois bem, Inesita! Como você chegou até o TT? É o que o povo quer saber! Bem, reza a lenda que havia um grupo no Facebook que era o Dragão Verde! Não sei, cadê o grupo? Cadê o grupo? Cadê o grupo? E eu fazia parte do Dragão Verde, não é? E via lá os poços do pessoal a partilhar livros e tudo mais! E eu tinha um livro da Europa América, que é ITAM, que é a Cozinha do Senhor dos Anéis! E eu, só assim, para mostrar a ver se se pegava, mostrei esse livro de receitas do Senhor dos Anéis! Aqui, que temos em Portugal! E, do nada, recebo uma mensagem do César! Olá, Inês! Gostavas de gravar vídeos de receitas? E eu... Tipo, como assim o César? O César, ídolo, estava a mandar mensagem! Tipo, é uma comum mortal! E pronto, e foi assim! Eu disse que sim, é claro! Mas eu demorei a fazer as coisas e o César era muito chato! Olá, Inês! Tudo bem? Já fizeste? Já tens o piloto? Já tens o plano? E eu, tipo assim... Eu estava nervosa, não é? Óbvio! E gravar um vídeo para o TT, porque eu já conheci o TT há cerca de um ano! Fiz maratona do TT, vi tudo de seguidinha e eu gostava muito do canal, não é? E então, eu gravar um vídeo para o TT era algo... Oh meu Deus! Então, demorei alguns meses ainda até gravar o primeiro vídeo, mas pronto! Depois saiu a resenha do livro e saiu depois a primeira receita, que foram as batatas do velho feitor, né? Do pai do Sam Gamgee Isso daí foi muito rápido! A Inês postou a foto do livro no grupo, já abriu o direct e já mandei... Olá! Você gostaria de saber da... Olá! Eu já ouvi falar da iniciativa Tolkien Talk! Da iniciativa Tolkien Talk! Coloquei meu tapa-olho, tipo Nick Fury e já pude chamar! Então o negócio é o seguinte, aqui, meu, bobeou a gente te dá trabalho mesmo! E aumento! Aumento de trabalho! E aí a Inêsita começou a fazer para a gente essa resenha, depois fez a primeira receita, a segunda, ganhou o quadro dela que é o TT Chef, depois ganhou mais aumento, hoje tem o quadro TT News... Não, e o mais engraçado é, eu tinha medo que deixasse de haver vídeos de receitas e hoje em dia nós já nem temos feito o TT Chef porque já não há receitas que valham a pena serem feitas. Por enquanto! Por enquanto, por enquanto, temos aí uns planos. Então eu tinha muito medo de deixar de gravar vídeos para o TT e eles dizerem-me assim, olha Inês, já acabaste as receitas, podes ir à tua vida, inocente. Então eu começava a mostrar assim coisas ao César, mostrei-te aquele set que eu tenho do Prensing Pony, do Lego, olha tem aqui, não, até disse, olha vou comprar, eu mandei assim ao César, olha vou comprar, posso gravar vídeo. Depois comecei a mostrar o Hobbit pop-up, sim livros que eu tinha que saber que não havia lá. Rock Candy, também sei que foi um dos primeiros vídeos, aquelas bonequinhas da Funko, então eu queria fazer mais coisas diferentes e coitadinha de mim que nem sabia que isto é um caminho que se envolta, né? Exato, então a gente já tem, sei lá, quantos vídeos no TT Chef, uns 20 e qualquer coisa. É, 20 vídeos no TT Chef, não sei quantos TT News, muitos vídeos de conteúdo, de unboxing como as Rock Candy, do Lego, xadrez, bonequinhos, patinhos, patinhos da Namskull, os Tubs. Aliás, tem um vídeo meu que são todos os pops que eu tenho na minha coleção, só que a coleção da Inês é maior do que a minha, então a Inês vai fazer a complementação dessa coleção, então a gente vai ter tipo quase todos os pops. É a coleção Funko Pop 2.0. Então vai ser assim, se você gosta de Funko Pop vai ter dois vídeos basicamente com todos, do Senhor dos Anéis e do Hobbit, né? Bom, enfim, foi assim que a Inesita chegou para a gente, foi ganhando aumento, aliás a Inês grava mais vídeos com o TT do que eu. Fui enganada. Porque eu faço vários outros trabalhinhos e tal e a Inês vai segurando... Eu faço vários trabalhos por trás das câmaras, ninguém se sabe. Não sabe mesmo, não sabe nem como esse telefone está de pé aqui. É, como é que ele não está a gravar? Está todo esse gramur aqui de Londres. É, aqui estamos muito chiques, aí por trás está... Por trás está uma caixa de sapato com o telefone quase caindo, o vento tentando balançar ele. Mas eu acho que é isso, né Inêsita? Todo mundo sempre queria saber como que você entrou, como que faz as coisas e esse foi o primeiro... Ah, não, e foi em dois... É importante, foi em dois mil e dezoito. E é a primeira vez que a gente está se vendo. É verdade, é a primeira vez que nos vemos. Exato. Estão quatro anos. E o Cedá disse assim, Inês, eu vou estar em Londres, nós nunca vamos estar tão perto um do outro. Vem! E eu tipo assim... Bem... Ah, e só para que saibam, eu vim e vou-me embora hoje. Tipo, é mesmo... Só para... Só para agraciar-me com sua... Com esta... Beleza, presença, carisma e simpatia. Pessoal, eu estou-me a rir, mas é porque... Isto é uma situação muito... É única na vida. Esperamos que não aconteça só novamente daqui a quatro anos, né? Não. Daqui a quatro meses. Quem era? Quem sabe? Who knows? Não é spoiler. Não. Mas pode ser. Mas pode ser. Talvez. Mas não. Sim. Só que não. Só que não. Não, não é. Então é isso. Acho que a gente pode já se despedir. A galera sabe como você chegou. E nós temos ainda outras coisas para fazer na Terra da Rainha. Exato. Também queremos gravar mais conteúdos hoje para vocês, né? Por isso. Se der certo, a gente já vai fazer um outro vídeo muito legal. Agora, já de seguida. Isto aqui, a gente está dia livre, mas é... Olha, é o chicote. É só o chicote do Bauru. Ah, Inês veio longe para passear. Olha, Inês, estava a pensar... Vamos gravar aqui 20 vídeos, eu. Já vim com um tempo, já vim confortável. Aquilo mesmo do Pikachu? Aquilo do... Do In... Então é isso, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Relembrando, se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal, faça parte da membership do TT. É isso aí, você vai ter acesso a lives, conteúdos, muita coisa legal, audiodramas exclusivos, saídos dos nossos baús secretos do TT. Enfim, muita coisa. Pode comprar os nossos livros pelos links da Amazon ou do Submarino. Nossas camisetas na Nerdstore. Tem mais alguma outra coisa? Assinar o Prime Video. Assinar o Prime Video, o gosto outra vez, o valor de mais, tudo, pessoal. Várias opções, está tudo aí embaixo. Yeah, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho. Espero muito que tenham gostado deste TT. Um grande abraço. Namária. E aí, o que mais? Como que a gente faz o fechamento? Porque eu faço Namária, você fala um grande beijinho. Você quer inverter? Ah, posso dizer isso, né? Então, por isso, vamos aqui nos despedindo. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Vemos no próximo. Não, deixa de ser. Vemo-nos, não é? Nos vemos. Meu Deus. Então é isso. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Vemo-nos. 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 Meu Deus. Vemo-nos. 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 Vamo-nos no próximo. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Vemos... O que?